Olá amigo Sobrevente, este é o Manual do Survival e hoje nós vamos fazer o nosso segundo vídeo da série sobre explosões, onde vamos abordar os ambientes radioativos. Como já falamos anteriormente, armas nucleares possuem diversos efeitos relacionados à explosão em si, como por exemplo a onda de choque e a radiação térmica. Se você não viu sobre esse vídeo, vê aqui em cima nos cards, clica aí e assiste o vídeo lá, depois volta para assistir o resto. Porém, além das explosões que está lá no vídeo, as armas nucleares possuirão um elemento secundário, que é tão perigoso quanto a explosão em si. Durante a explosão, a quantidade de energia liberada é tão grande que se você estiver no raio de ação da bomba em si, você será vaporizado instantaneamente, logo não tem muito o que se fazer. Porém, se você estiver distante o suficiente para não sofrer os efeitos, a radiação certamente vai te afetar. Então, vamos ver como é que funciona isso. Existe a radiação inicial. O que é isso? São raios gama e emissões de nêutrons produzidos nos primeiros instantes da explosão. O tempo considerado aí é até um minuto após a explosão. Essas emissões vão causar danos às células do corpo e vão causar os sintomas de dor de cabeça, náusea, vômitos, diarreia e, em alguns casos, a morte, dependendo da dose recebida. Da mesma forma que a radiação térmica, esse tipo de emissão geralmente te afetará assim que você enxergar a explosão, porque ela viaja na mesma velocidade que a luz, logo, que é o que te permite enxergar, logo ela chega junto. Então, nesse caso, não há o que se fazer. Se a dose for grande o suficiente, você vai receber essa dose, quer você queira ou não. No entanto, para receber uma dose letal, você precisa estar perto o suficiente para também receber ferimentos letais causados pela radiação, no caso térmica, ou pela onda de choque. Então, as explosões, elas podem ser aéreas de superfície ou de subsuperfície. As de subsuperfície ficam contidas abaixo da terra ou da água e não há muita dispersão da radiação. As de superfície vão produzir mais dispersão e são as que mais produzem resíduos radioativos. E as aéreas são as que maximizam a dispersão de radiação, sendo a mais perigosa nesse sentido, porém, não produzem tantos resíduos como a de superfície. Existe ainda a radiação residual. A radiação residual é uma outra história. As explosões nucleares, elas são tão energéticas que elas vão vaporizar o solo, a água, o ar, qualquer coisa que estiver no local da explosão, pedaços da bomba, etc. Essas partículas vão receber grandes quantidades de resíduos radioativos e vão ser lançados em grandes altitudes, por exemplo, 25 mil metros ou mais. Eles vão, então, se resfriar e cair de volta no solo na forma de poeira. Essa poeira é altamente perigosa porque ela continuará emitindo doses letais de radiação enquanto há o decaimento da radiação. Então, a poeira radioativa pode ser formada por mais de 200 tipos de compostos químicos que são radioativos e esses vão emitir radiações alfa, beta e gama. As radiações alfa e beta são relativamente fáceis de lidar enquanto a gama, apesar de ser mais perigosa, não se apresentará em doses tão altas quanto as da explosão. Então, os efeitos da radiação no corpo podem ser crônicos, como, por exemplo, câncer, defeitos genéticos e esterilidade. São efeitos menos importantes na sobrevivência imediata, mas cobrarão seu preço no futuro. E podem ser também agudos, caso aí queimaduras de vários graus, e a síndrome aguda da radiação. Essa síndrome consiste nos sintomas de náusea, diarreia, vômitos, fadiga, fraqueza, queda de cabelo, etc., enquanto o seu corpo está sofrendo os danos da radiação, que podem persistir por muito tempo. Então, a capacidade de recuperação depende do local afetado e do tempo de exposição. Então, uma dose de 600 centigrês, que é uma das unidades medidas, existe o sievert, existe o centigrê, você receber uma dose de 600 centigrês, você provavelmente morrerá no corpo inteiro. Mas, se essa dose for recebida somente nas suas mãos, a sua saúde geral não será afetada, apesar dos problemas que você terá em suas mãos. Então, além da irradiação externa, essas partículas podem penetrar em ferimentos ou serem ingeridas na água ou nos alimentos contaminados. Então, essa entrada de radiação no seu corpo vai afetar glândulas, ossos e vários órgãos vitais, causando efeitos devastadores. E a velocidade de aparecimento dos sintomas indicará o tamanho da dose de radiação que você recebeu. Então, para se proteger da radiação, existem três fatores que você tem que considerar, que é o tempo, a distância e a blindagem. O tempo é crucial, porque as doses de radiação são cumulativas. Então, quanto mais tempo você passar em uma área afetada, maior a dose que receberá. Só que, por outro lado, a radiação decai com o tempo. E, se você esperar o suficiente, você poderá acessar certos locais de forma segura. A regra geral para o decaimento da radiação é que ela vai reduzir um fator de 10 vezes a cada período de 7 vezes o tempo depois do pico de radiação. Então, um exemplo. Se você está em uma área que possui 600 centigrays de radiação por hora máximo, isso seria letal. Essa taxa será reduzida para 60 centigrays em aproximadamente 7 horas e para 6 centigrays depois de um período de 49 horas. Ou seja, você tem múltiplos de 7. Então, você tem depois de 7 horas, você tem uma redução de 10 vezes e depois de 7 vezes o tempo, você tem outra redução de 10 vezes. Além disso, a distância é uma maneira muito efetiva de se proteger da radiação, principalmente a gama. Porque toda radiação também perde intensidade equivalente ao inverso do quadrado da distância. Por exemplo, se você estiver a 1 metro de distância recebendo 1000 centigrays, ao se afastar para 2 metros, você receberá o inverso do quadrado dessa distância. Ou seja, o quadrado de 2 é 4, o inverso é 1 quarto. Então, você receberá 1 quarto dessa radiação, que seria 250 centigrays. Se você se afastar ainda mais para 3 metros, você receberá apenas 1 nono ou 111 centigrays. Em áreas muito extensas, com a poeira radioativa, enfim, o cálculo se torna mais complexo. Então, é importante você se lembrar disso. A blindagem, que é o último aspecto, requerida para se proteger de radiação residual, é muito menor do que a da exposição inicial. Somente alguns bânkers militares caríssimos, super tecnológicos e tal, teriam alguma chance contra uma explosão inicial nuclear. No entanto, as camadas de material em certas espessuras podem reduzir a radiação. Então, as camadas seguintes, que eu vou passar para vocês, nas espessuras indicadas, elas vão reduzir uma dose de radiação pela metade. São elas ferro ou aço a 1,5 centímetro de espessura, tijolos a mais ou menos 5 centímetros de espessura, concreto em 5,5 centímetros de espessura, terra em 8,5 centímetros de espessura, gelo em 17,3 centímetros de espessura, madeira em 22,5 centímetros de espessura e neve em 51,5 centímetros de espessura, aproximadamente. E toda vez que você dobrar a espessura dessa camada, você reduz novamente pela metade a quantidade de radiação. Então, se você tiver um abrigo, por exemplo, com 1 metro de terra como blindagem, você reduzirá uma dose de 1.000 centigreis por hora do lado de fora para 1.5 centigreis por hora do lado de dentro. Apesar dos números serem um pouco confusos, 1 centigreis é equivalente a mais ou menos 10.000 microsieverts, ou 0,01 sieverts. Não são quantidades pequenas. A medição em centigreis são utilizadas para bombas, justamente porque medem grandes quantidades de radiação. Então, essa foi a primeira parte sobre os ambientes nucleares. Na semana que vem a gente vai ter outra parte, vamos trazer a parte 2, que nós vamos abordar os abrigos, os cuidados específicos, as tabelas de tempo de exposição, que tipo de alimentos você pode procurar no ambiente natural, esse tipo de coisa. E para você não perder o vídeo, obviamente, e os demais que virão em seguir, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seu grupo de preppers. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho